Nessa coleção aqui em São Paulo tem garrafas com mais de 200 anos. Põe no ar! É na Casa de Campo, em Itatiba, interior de São Paulo, que o Zé guarda uma das maiores coleções de uísque do mundo. São 23 mil garrafas, de todas as formas e tamanhos. Tem grande, pequena, uma variedade sem fim. E pensar que tudo isso começou por causa deste bar. Foi por acaso. Quando eu reformei essa parte da casa, eu quis abastecer o bar. Então eu fui procurar umas garrafas de uísque, achei uma coleção interessante. Tinha garrafas muito boas, muito diferentes e não parei mais. Como um bom colecionador, foi atrás de edições limitadas, como esta em homenagem à família real britânica. e de itens exclusivos e que chamam a atenção. Estas garrafas são peças de jogo de xadrez e que na sala de estar se transformaram em mesa de centro. Tudo comprado com o auxílio do Rubens, um amigo que entende bem de raridades. Foi dele, inclusive, a ideia de adquirir todas essas garrafas figurativas de uísque. Trens, aviões, carros, parecem até objetos de decoração. Algumas são de personalidades, ídolos que influenciaram uma geração como o Elvis Presley. As garrafas dele têm ainda um charme a mais, a música. Mas é em outro canto da casa que o Zé guarda a coleção preferida, de porcelana. Falta umas dez para terminar a coleção, isso é legal, isso é um desafio. Ele prefere não falar sobre valores, mas algumas garrafas do colecionador valem muito mais que um carro. E é por isso também que são todas guardadas com o maior cuidado. Foi construído até um lugar especial só para elas, na área externa. Aqui abriga a maior parte da coleção. Um paraíso para os apaixonados pela bebida. Para preservar as características dos rótulos, o ar é controlado. Se ela ficar muito seca, solta o rótulo. E se ficar muito úmida, estraga e embolora. Um lugar perfeito para guardar a garrafa mais antiga do colecionador, de 1808. Algumas garrafas são verdadeiras preciosidades e ajudam até a contar a história dos Estados Unidos, por exemplo. Na década de 20, o país criou a lei seca. E ela proibia a produção, o consumo e a venda de bebidas alcoólicas. Uma das teorias é que os americanos, na época, para driblar a fiscalização, começaram a introduzir a bebida dentro de latas como esta, bem parecida com a lata de azeite. Nesse período, o uísque começou a ser prescrito por médicos. Única forma de consumo permitida pelo governo. Apesar de tanto uísque, Zé não é um grande apreciador da bebida. Nunca abriu nenhuma das garrafas que coleciona. Para ele, nesse caso, as embalagens valem mais do que o que tem dentro. Coleção não se bebe. É o prazer em coleção é dividir. Você não tem nada que você coleciona que é seu. A coleção é dos amigos, é do povo, é de quem quiser. A coleção é pública.